Olá pessoal, como você está? Tia Dani aqui novamente. Então eu vim fazer um vídeo agora sobre como se soletra. Eu acho assim que é algo muito importante que a gente tem que aprender desde o início, porque a gente pode precisar num momento que você tá falando uma palavra a pessoa não entende e de repente é algo assim que você precisa resolver e você precisa mostrar aquela palavra ou no telefone você tá fazendo a reserva de alguma coisa, enfim. Então eu acho super importante o spelling, ok? Então vou mostrar pra vocês aqui. A gente fala assim, em inglês a gente fala How do you spell? Como você soletra? How do you spell, por exemplo, your name? Como você soletra o seu nome? How do you spell your name? Aí o meu nome então eu soletro D-A-N-I-E-L-L-A Então quando for duas letras iguais você pode dizer Double L Double L How do you spell? How do you spell your name? D-A-N-I-E-L-L-A And how do you spell your name? Agora é a sua vez. Tenta soletrar o seu nome. How do you spell your name? Olha lá na matéria anterior do alfabet. How do you spell your name? Very good. How do you spell Daniela? How do you spell your first name? How do you spell your first name? How do you spell your last name? First name Primeiro nome Last name How do you spell your last name? How do you spell your surname? So I spell G-A-R-C-I-A And how do you spell your last name? How do you spell your last name? Okay Well done Very good Good for today Thank you